Oi, meus amigos, eu fui desafiada pelo canal da Dete, da minha amiga, muito obrigada Dete por lembrar do meu canal e eu vim responder essa tag que foi criada pelo canal da Heloisa Militão são 10 perguntas sobre o cultivo de orquídeas e eu vou estar respondendo aqui alguma delas deixe já seu like, seu comentário, sua pergunta, não se esquece de se inscrever caso não seja inscrito então vamos lá, a primeira pergunta é, quando eu comecei a cultivar as orquídeas e por que? eu comecei a cultivar as orquídeas, foi quando eu me casei e o meu sogro tinha muitas orquídeas ele comprou, acho que 500 reais em orquídeas, colocou algumas nas árvores, até cimbide ele colocou na árvore e morreram todas, quase todas, praticamente todas e então ele me deu uma cimbide, ela está ali, depois eu mostro para vocês ela aí meu marido me deu uma catleia, e essa catleia, como eu cultivo, ela deu 6 espata floral cada floral tinha de 3 flores, então imagine quantas flores tinha nessa catleia foi aí que eu me encantei, aí a gente ia na casa da minha cunhada, que ela mora em Maripá que fica aqui no Paraná, Maripá é a cidade das orquídeas e tem as exposição de orquídeas então eu fui lá e me encantei pelas orquídeas, daí eu comprei e foi assim que eu me encantei pelas orquídeas a minha mãe também gosta muito de orquídeas também a segunda pergunta, qual foi a minha maior dificuldade? a minha maior dificuldade com as orquídeas foram as pragas as coxonilhas, que é um pozinho, um pozinho e aquela de carapaça é muito difícil de você cultivar as orquídeas, principalmente as catleias que são muito fáceis de pegar as coxonilhas e você tem que sempre estar cuidando, porque ela vai sugando a seiva e a orquídea vai ficando debilitada e às vezes ela pega fungo e acaba morrendo esta é uma das minhas dificuldades as lesmas e os caramujos também então é muito difícil de você cultivar as orquídeas e não ter problemas com as coxonilhas principalmente se você tiver perto do seu orquidário assim um monte, olha lá de árvore de frutas cítricas como a laranja, o limão, a lima então é muito difícil, porque elas têm um monte então com o vento elas vêm nas suas orquídeas, não tem jeito vou mostrar essa daqui, olha olha, sempre está tem que estar sempre limpando limpando as orquídeas então essa é uma das dificuldades de cultivar orquídeas são essas então essa é o meu maior prazer é ver as raízes é ver raízes, é ver broto então essas é a minha alegria no caso quatro qual é o meu aprendizado que eu aprendi com as orquídeas? meu maior aprendizado é ter paciência porque cada orquídea é diferente uma da outra e cada orquídea tem o tempo delas uma você planta e já vem broto já vem raízes, outras demora então essas então esse foi o meu maior aprendizado número cinco qual é o meu maior orgulho? meu maior orgulho nas orquídeas é ver uma flor é ver que elas é ver as floridas é mostrar pra vocês esse é meu orgulho aí a sexta qual é o maior valor que você pagou numa orquídea? o maior valor que eu paguei numa orquídea foi essa daqui é uma Wanda e ela tava cento e oitenta no mercado aí eu chorei aí eu consegui o desconto e ela caiu pra cento e cinquenta a outra eu paguei cem reais a outra então esse foi o maior valor que eu paguei numa orquídea foi cento e cinquenta é sétimo qual é a orquídea que eu não dava nenhum real? a orquídea que eu não dava nenhum real é a orquídea roubada é uma orquídea é da natureza eu acho que eu não daria nenhum real por ela porque é um crime contra a natureza você comprar a orquídea que veio da mata ou uma orquídea roubada como roubada da minha amiga é uma orquídea da minha mãe então é muito triste então ó então eu não dava nenhum real por uma orquídea roubada ou uma orquídea roubada da natureza aí qual é o meio de cultivo que eu mais gosto? o meio de cultivo que eu mais gosto é orquídea na pedra brita e no carvão são todas as minhas orquídeas assim até aquelas que estão no cachepô são tudo pedra e carvão gosto muito de orquídeas no cachepô as falhanotas no cachepô ficam lindas pena que eu só tenho essa no cachepô mas todas elas estão plantadas na pedra brita e no carvão dentro do cachepô é assim que eu gosto outro meio de cultivo que eu me apaixonei foi plantar orquídea no osso e orquídea na telha dá super certo quem quiser fazer o teste pode fazer então a número 9 qual é a orquídea que eu mais amo? ai são tantas orquídeas que eu mais amo são as vandas eu acho que é todas as orquídeas que eu amo todas elas mesmo e todas as orquídeas mas eu gosto muito das orquídeas as oncídeas sou apaixonada pelas oncídeas tem muita gente que é apaixonada por cato ai eu também sou tem gente que é apaixonada por sapatinho ai eu também sou então eu sou apaixonada por todas as orquídeas mas o que eu gosto mais são as minhas oncídeas bealária as brácias as colmanara as o doutocídio catatante são as orquídeas que eu gosto muito são as oncídeas e quantas orquídeas eu tenho eu tenho aqui tem umas eu tenho na base de 160 orquídeas não dá pra contar muito bem né então tem umas aqui fora tem a massinha em vídeo e tem as orquídeas e tem as orquídeas que está florida dentro de casa eu tenho na base de 160 orquídeas então essas foram as 10 perguntas sobre orquídeas eu espero que vocês tenham gostado deixe um like pergunte o que vocês quiserem obrigado então eu vim aqui para desafiar e passar pra frente essas tags para minhas amigas e amigos que gostam de orquídeas vão lá não é obrigado a fazer mas eu gostaria muito de saber sobre vocês essas perguntas então é quero desafiar o pomar vaso Luiz pomar em vaso Luiz plantas da Zumira Fernanda Garcia lá de Portugal a Roma orquídeas Francisca Rodrigues mini orquidade na laje dicas da Meng também a Rose Queiroz Gloxinha Essia Meu Jardim Meu Paraíso Ros Leão Paixão Por Orquídeas vão lá minhas amigas e meus amigos se vocês quiserem essas são as 10 perguntas fiquem todos com Deus beijos com Deus que tenha uma semana abençoada próspera obrigada por assistir fiquem todos com Deus e beijinho da Cris tchau Tchau